Música 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 O que é isso? O que é isso? A chance ao lado de fazer inimigos. É isso que eu estou falando. 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 É isso que você está falando Quando você está fazendo a batalha A batalha na audience. A full bottle Chapin Daniels e tudo. Então, é isso que eu estou falando. Quando você está falando. F***. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. 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 Tchau. 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 O tipo de lado é hot, hot, hot para mim, senhor Jovem, pessoal Vai, 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 vai O que é o outro? The next song is the song that is about Harry It's called Harry The George Pesma, Dota, Gudeem The song is the song is the song that is about Harry The song is the song that is about Harry Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? Pode, pode. O que é isso? O que é isso? Que é isso? Que é isso? Elextra guitarra. É uma única. Kizar Soranoviç! Claventura Seca! Eu sou Miros, Maki. Eu sou Miros, Maki. Eu sou um aplauso para você. Tudo bem, obrigado. Você tem alguma ideia, gente? Você tem alguma ideia que não é metal? Eu sou um alíquo. O que é isso? Quem é o alíquo? Quem é o alíquo? E o alíquo? Tudo bem. Eu sou um alíquo. Quem é o alíquo? Quem é o alíquo? Isso bem. Você tem uma alíquo. Você tem um alíquo? A gente que está na svega, barra é um duro que eu sou. Música 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 O que foi isso? 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 O que foi? 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 O que? O que foi? 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 O que? O que foi? 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 O que? O que foi? 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 O que foi?